Viatura da polícia é recebida a tiros em bairro de Cariacica. Os policiais fizeram um cerco na região e prenderam dois suspeitos. As imagens do ataque. Bandidos rendem empresário e a família dele. Toda a ação durou 10 minutos. Dona de creche é indiciada por maus tratos na serra. Ela aparece nesse vídeo agindo de forma agressiva com as crianças. Preso no Rio de Janeiro, suspeito de assassinar grávida em Viana. Ele é o ex-marido da vítima. Cresce à procura por diaristas. Como manter uma empregada ficou mais caro, famílias estão optando por faxina semanal. Caixa d'água com barata, rato e até pombo. O problema foi alvo de protesto nessa escola na serra. Alunos já teriam sido contaminados pela água. Incêndio em Morro de Vitória. A fumaça invadiu casas e preocupou moradores. A crise da água no Espírito Santo. Condomínios colocam em prática medidas para reduzir o consumo. Aqui, limpeza só com balde e o trabalho só é feito a cada 15 dias. E de volta para casa. Depois de recuperados, pinguins são soltos em alto mar. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Criminosos atiram contra a viatura da polícia. Os PMs começaram a perseguição aos suspeitos. Na tentativa de fugir, pularam muros e casas. A polícia militar fazia um patrulhamento no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, quando tiros foram disparados contra a viatura. Em seguida, os militares foram atrás dos bandidos. O vídeo mostra a polícia vasculhando uma casa em que um dos criminosos se escondeu. Minutos depois, ele é rendido e sai da residência. Outro suspeito também foi detido. Cerca de 16 policiais participaram da operação. E um helicóptero foi usado na busca pelos criminosos. A equipe de serviço tomou conhecimento que três indivíduos estariam armados, espancando um outro. Ao chegar no local, identificou três indivíduos armados. Esses efetuaram disparos contra os militares, que repeliram a injusta agressão. E na tentativa de fuga, os militares, na situação, acionaram o apoio, inclusive, do nosso helicóptero. Cerca no local, conseguimos pegar dois desses indivíduos. Harrison de Oliveira da Silva, de 19 anos, e Leonardo de Oliveira, de 27, foram levados para a delegacia regional de Cariacica. A polícia apreendeu um revólver, uma pistola, maconha e crack. Além dos dois que foram presos, a polícia está atrás do terceiro suspeito que conseguiu fugir. As buscas continuaram no local, durante algum tempo após. Pedimos à população, inclusive, que se tiver informação sobre esse terceiro, que foi visto com os outros dois, que ligue para o 190 ou para o 181, passe essa informação, porque esse indivíduo também precisa ser retirado das ruas. Estava de posse de arma de fogo e em situação que pode vir a cometer delitos naquela localidade. A ação de criminosos durante o ataque é uma casa de um empresário na serra. Os três criminosos atravessam a rua correndo e chegam em tempo de entrar na residência antes do portão se fechar. Um empresário de 44 anos estaciona o carro na garagem de casa quando é rendido pelos assaltantes. Um deles está armado, o outro dá ordem para que a vítima não grite por socorro. Sob a mira da arma, o empresário entrega a chave do carro e, em seguida, é atingido na cabeça com uma chave de grifo. Agressão não flagrada pelas câmeras. Logo depois, ele é amarrado e carregado pelos ladrões para dentro de casa, onde foi feito refém, juntamente com a esposa. Para imobilizar o casal, os bandidos utilizaram esses lacres de plástico. Quando eu desliguei o carro, que o portão estava acabando de fechar, entrou três indivíduos, né? E dizendo, perdeu, perdeu. Aí, botaram a mão para trás, me amarraram, eu deitei. De um lado, vítimas em pânico. Do outro, bandidos tranquilos e bem conscientes do que queriam. Você pode ficar calma, mas não fazer nada com você nem com sua família. Nós só que as pertencessem. Toda a ação durou cerca de dez minutos. Depois do crime, os ladrões fugiram pelos fundos de uma casa vizinha para um matagal, onde foram dois deles detidos pela polícia, que já havia sido acionada. Já na delegacia, eles esclareceram detalhes da ação. Cada um deles receberia mil reais para fugir com os dois carros da vítima, porque o mentor do assalto, que conseguiu fugir, não sabia dirigir. E mais, os bandidos confessaram que receberam informações bem precisas do alvo, repassadas por uma pessoa muito próxima da família. Os próprios bandidos falaram. Que já fita dada e nós já estamos te vigiando há algum tempo. O Arley Sattler Campos, de 33 anos, e um adolescente de 16, estavam com a arma do crime, mais os pertences e o dinheiro levados da residência. Após o susto e a péssima experiência, o empresário pensa em ir embora do bairro. Eu quero é paz e sossego para mim e para minha família. Pretende continuar no bairro? O que você passa pela sua cabeça depois de um susto? Já passou pela minha cabeça eu sair, mudar, procurar um condomínio fechado para eu morar. A dona de uma creche na serra foi indiciada por maus tratos. Ela aparece em um vídeo agindo de forma agressiva. O vídeo gravado por um dos alunos mostra que as crianças estão agitadas na creche que fica em Chácara Parreiral, na serra. A proprietária, de vestido azul, levanta a mão acima da cabeça da criança como se estivesse dando um tapa nela. A vítima tem apenas dois anos e nove meses. Enquanto isso, a mulher puxa uma menina pelo braço para que se levante. O vídeo foi divulgado numa rede social. Os pais registraram queixa na polícia civil. A partir dos relatos desse vídeo postado na rede social, nós instauramos o procedimento investigativo, intimamos tanto a proprietária da creche quanto os genitores, pais das vítimas. Ouvimos todos aqui na unidade policial e chegamos à conclusão de que realmente houve o crime de maus tratos e vítimas de fato. Ficou caracterizado um abuso do poder de coerção, do poder de correção, na verdade, dessa proprietária do estabelecimento em desfavor dessas crianças. Segundo o delegado, a agressora tem 51 anos. A creche funciona há cinco. A mulher teria feito, a princípio, quatro vítimas. A dona da creche foi autuada por maus tratos e vias de fato. Mas vai responder em liberdade porque não houve flagrante. Relataram alguns castigos físicos, mas de forma leve. E também relataram castigos no sentido de que elas eram colocadas em salas fechadas, banheiros e algumas ameaças do tipo, como um animal, uma raposa vai te pegar, você deve obedecer a tia e tal. Coisas que vinham amedrontar psicologicamente essas crianças. Ela vai responder em liberdade e aguardando o processo judicial. A dona da creche disse que passa por um momento delicado e admite que se descontrolou e pegou de mau jeito nas crianças, mas nega que tenha agido de forma agressiva. Em vez de aulas, protesto. Pais e alunos de uma escola na Serra denunciam a contaminação da água por baratas, ratos e até pombos. A estrutura da caixa d'água da escola está afetada. Ferragens expostas, paredes caindo aos pedaços. Isso aqui é o fundo da caixa d'água, gente. Está tudo podre. Está caindo tudo. O tanto de alunos que tem dentro, bebendo essa água aqui enferrujada, correndo risco de uma doença. Além desses ferrujos aqui, tem rato lá dentro, barata morta. Todo esse material está em contato com a água que cerca de 1.300 alunos, funcionários e professores bebem todos os dias. Quer dizer, bebiam. Há cerca de três meses, são poucos os que têm coragem de tomar água na escola. Eu fico de seis às quatro e meia. Não posso tomar um grande água, porque essa caixa tem 21 anos, nunca mudaram de caixa de água e é toda acimentada. E não é para menos. Na caixa d'água, mesmo depois de uma dedetização, é possível ver uma barata boiando. Nos copos de água também, só que em pedaços. Quem toma água acaba passando mal. Meu filho chegou passando mal e todo dia, a parte da manhã, ele sente muita dor na barriga e daqui um pouco passa a dor, assim, vai e volta, vai e volta. Hoje os alunos não estudaram em protesto. Mas o caso das baratas já fez com que as aulas fossem suspensas algumas vezes, como mostra este ofício enviado à Secretaria Municipal de Educação da Serra, que apesar de receber inúmeros pedidos de troca há cerca de dois anos, não fez nada além de uma dedetização e limpeza no entorno da caixa d'água. E houve só o que foi encontrado por lá. Pombo morto, né, já em estado de decomposição, barata morta, abre as torneiras, sai baratas, ratos, sai tudo assim, de inceto que você pode imaginar. E nossas crianças estão bebendo essa água. Nós fomos informados que a Secretaria de Estado de Saúde entrou em contato ontem com a escola a respeito de uma aluna de 9 anos que está internada no Hospital Infantil de Vitória. Ela apresenta fortes dores abdominais e diarreia por conta de uma infecção intestinal. A preocupação do órgão é de que essa situação esteja relacionada com a situação da água e que isso acabe virando uma epidemia. A necessidade de troca da caixa d'água, que tem 21 anos, é clara e continua sendo a principal reivindicação da escola, dos pais e dos alunos. A última vez que eles limparam foi sábado passado. O salário estava tudo resolvido, feito dedetização, tudo. Só que ontem, novamente, saiu na torneira asas de barata. O importante para a gente aqui é trocar as caixas d'água. A Secretaria de Educação disse que vai trocar a caixa d'água. A instalação começa amanhã. Foi preso hoje em Niterói, no Rio de Janeiro, o suspeito de assassinar uma grávida no mês passado em Viana. A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Nas imagens, os policiais aparecem entrando na casa onde o criminoso se escondia. Aníbal de Oliveira estava dormindo. Ele é suspeito de assassinar a tiros Poliana Gomes Martins, de 28 anos. Era ex-marido da vítima, que estava grávida de seis meses. Aníbal está sendo trazido para Vitória e será apresentado amanhã pelo delegado Adrualdo Lopes. Incêndio em Morro assusta moradores de bairros da capital. A fumaça também prejudicou o trânsito na região. Uma operação foi montada dentro do estacionamento de uma escola próxima ao local do incêndio, que começou por volta do meio-dia. Durante toda a tarde, bombeiros trabalharam no combate às chamas, que atingiram a vegetação que fica no alto de uma pedra conhecida como Morro do Cruzeiro. Por conta do difícil acesso, o helicóptero da PM foi utilizado. Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio, nem a extensão da área afetada pelas chamas. Já a fumaça, essa sim, incomodou muita gente. Além dos moradores de bairros próximos ao local, foi motivo de alerta no trânsito de algumas vias, como da Avenida Vitória. A ação de combate ao incêndio chamou a atenção de quem passava pelo local, que é claro, também parou para registrar a cena. O fogo atingiu seis hectares da área e já está controlado. Há menos de um mês do dia de finado, os moradores da Ponta da Fruta, em Vila Velha, fazem um apelo, pedem mais atenção da prefeitura para o cemitério do bairro, que parece abandonado. Esse comerciante está revoltado com as condições do cemitério. A mãe dele foi enterrada aqui no final do mês passado. Segundo o comerciante, ela morreu devido a problemas de saúde. Outros dois irmãos dele também foram sepultados aqui. Está totalmente abandonado mesmo. Lá a área de onde bota o coveiro, abandonado, cheio de terra. Material dentro do lugar de botar um cove. Nós tivemos que tirar o carrinho de mão que estava lá dentro, jogado lá. Botei um nocadinho para botar o cove da minha mãe em cima. Os cinco minutos que tem que você deixar para dar um último adeus, já veio um coveiro com ignorância e falaram, ah, rapaz, já morreu mesmo, pode enterrar o buraco, já está aberto. O cemitério fica em Ponta da Fruta, Vila Velha. É administrado pela prefeitura do município. Quem tem familiares enterrados aqui reclama da falta de água e também de banheiros. Lá atrás é muito mato, você sai de lá, a calça, a meia, tudo cheio de carrapicho, uma sujeira, muito mato mesmo. Eu acho um descaso muito grande da prefeitura, né? Um descaso com a população. Imagina aí os senhores de idade, mulher grávida que vai para lá, pessoas que tomam remédio, precisa ir no banheiro. Simplesmente não tem um banheiro. Coisa simples, um bebedor é troço simples. A prefeitura tem sobrando esses bebedor. Esta dona de casa também não está satisfeita com a estrutura do cemitério. A sogra dela e outras duas cunhadas foram enterradas aqui. A dona de casa afirma que é preciso fazer muita coisa para deixar o cemitério mais organizado. Está abandonado mesmo, né? Então isso não pode acontecer, não é verdade? Com a gente, né? Porque a gente perde a pessoa, que a pessoa pode ficar esquecida lá, jogada, né? A prefeitura de Vila Velha informou que uma empresa foi contratada para reforçar a limpeza. E uma equipe vai ao local estudar melhorias. Com relação à água, garante que disponibiliza galões para o consumo de funcionários e usuários. É cada vez maior a procura pelo serviço de diaristas. Muitas famílias dispensaram as empregadas domésticas por causa dos custos. Algumas empresas especializadas oferecem até o serviço de faxina com valor pago por hora. Lavar a louça, organizar os quartos, limpar a casa. Tarefas que se tornaram constantes na rotina de Larissa, depois que ela precisou dispensar a empregada doméstica. Quando eu resolvi colocar meu filho na creche e a opção entre a creche integral e a empregada, pesou na hora de colocar na creche por causa de valor de mensalidade. Larissa sentiu o peso do acúmulo de funções e resolveu contratar uma faxineira. Uma vez por semana, a Aline ajuda nas tarefas do lar. Ela ajuda naquela função do que a gente tem que fazer de pesado, de lavar um banheiro, isso e aquilo. Ela organiza isso para a gente. E aí a gente mantendo durante a semana não tem muito problema. A Aline já foi empregada doméstica, mas há dois anos resolveu se tornar diarista. Ela trabalha faxinando casas e empresas e considera que essa mudança de função foi bem vantajosa. A Aline é cadastrada em uma empresa que terceiriza o trabalho dela. Na carteira, ela passou a assumir a função de auxiliar de serviços gerais. O trabalho também é diferenciado de uma faxineira independente. E a Aline recebe benefícios trabalhistas. A gente tem todos os direitos, como um trabalhador qualquer assim. A gente não tem que se preocupar em chegar, em lavar, em passar, cozinhar, o horário. Tem que ter aquele horário para tudo, no serviço doméstico. Já faxina, você entra, chega, bom dia, faz a faxina, boa tarde, estou indo embora. Pela empresa, a faxineira recebe salário de R$ 885,00 mais benefícios. Aqui subiu na agência em média de 50% a 60% de procura de diarista. Por conta da situação do cliente não estar querendo contratar mais uma doméstica. Ele está se adaptando ao novo perfil porque a diarista não faz o serviço doméstico que ela vai passar a cozinhar. Só vai realmente para fazer o serviço de limpeza. E aí eles preferem fazer dessa forma do que ter uma pessoa registrada por conta do custo que é ter um trabalhador registrado em nome da pessoa física. Olha, nessa empresa que a gente viu, quatro horas de trabalho saem por R$ 80,00. A diária completa de oito horas, R$ 130,00. E geralmente uma diária de uma faxineira independente varia de R$ 100,00 a R$ 120,00. Foi eleito hoje o novo presidente do Tribunal de Justiça. Aníbal de Rezende Lima assume o cargo ao lado do vice Fábio Clem de Oliveira. A posse da nova mesa diretora do TJ acontece no dia 17 de dezembro. Nada de mangueira, só balde para lavar o prédio. E essa limpeza que antes era uma vez por semana, agora só a cada 15 dias. Medidas tomadas em prédio da capital para economizar água. Neste condomínio, na Praia do Canto, em Vitória, a ordem é economizar água. Em junho do ano passado, foi implantado este sistema de captação de água da chuva. Como a chuva não tem chegado, a síndica precisou pensar em novas medidas de economia. Por todo o condomínio, cartazes de conscientização como esse. Lavar o prédio nem pensar. Melhor o pano úmido e baldes com pouca água. Nós temos usado o que? Baldes com água para limpar. Não tem mangueira. Antes era toda semana tinha que lavar, né? Agora está de 15 em 15 dias e com balde. Ações de economia como essas refletem resultados significativos. A Cezã divulgou que de janeiro até agora, levando em consideração 52 municípios do Espírito Santo, atendidos pela companhia, foram economizados 9 bilhões de litros de água. Em Vila Velha, por exemplo, desde janeiro, um decreto proíbe o uso da água para lavar calçadas, carros e o funcionamento irregular de lava-jatos. Neste período de fiscalização, 10 multas de 600 a 10 mil reais foram lavradas. A nossa fiscalização, ela não mais percebeu desperdício de pessoas lavando as suas calçadas, seus carros. O volume também de denúncias na ouvidoria diminuiu drasticamente. Um novo decreto deve ser lançado no município, desta vez destinado a pequenas e grandes empresas que dependem de licenciamento ambiental para realizarem as atividades. Se você tem uma área na sua empresa que está impermeabilizada por conta de um pátio, de movimentação de carga, você tem que ter mecanismo para que quando vem a chuva, essa água que deveria se infiltrar, ela possa ser reservada e possa ser utilizada dentro da empresa. A expectativa é de mais um verão de muita seca. Por isso, ainda é necessário economizar muito mais. Não deixar o chuveiro aberto. Durante todo o banho, traz uma economia de 200 litros por cada 15 minutos de banho. Primeiro que economia no bolso. A crise que o país está passando. E conscientização das pessoas para o meio ambiente. Essencial, né? E a seguir, de volta ao mar, 25 pinguins foram soltos hoje. A gente já volta. Hoje foi dia de soltura de pinguins no litoral sul capixaba. 25 pinguins de magalhães foram soltos em alto mar, em Itapemirim. Os animais foram encontrados em praias do Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. E estavam em tratamento no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, em Cariacica. Esta foi a segunda soltura realizada em menos de um mês. Ainda há 30 pinguins em recuperação. Para você, uma boa noite. Até amanhã.